Que isso, mano. Oh, espasmo, zoa. Será que vale a pena gastar tempo jogando o Premiere Mode do CS2 em busca de evoluir o seu nível? Sinceramente, eu acho que não. Diversos clipes estão vazando de cheaters usando todos os tipos de hack no CS2 que você possa imaginar. E pior, rapaziada, eles estão saindo impunes. Foi pensando nisso que eu e meu amigo Luquinhas, mais uma vez, compramos agora um cheat private e testamos no modo Premiere do CS2. Sim, você não entendeu errado. Nós compramos um hack e testamos na ranked do novo CS. Tudo isso para testar a eficácia do VacLive, o novo antiche da Valve que funciona com inteligência artificial e prometeu deixar o jogo mais seguro. E antes que vocês critiquem, jogamos com mais três amigos e no final entregamos a partida. Ou seja, ninguém saiu prejudicado. E o que aconteceu no final, rapaziada? O que aconteceu no final? Mano, o Luquinhas estava girando, velho. O Luquinhas estava girando. Eu não vou dar mais spoilers. Aí, olha isso. Os braços esticando. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. De drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, só para esclarecer algumas coisas rapidinho. Primeiramente, é óbvio que não iremos divulgar o nome do cheat que usamos. A ideia do vídeo não é promover um cheat em específico. E segundo, que a ideia desse vídeo não é incentivá-los a usar qualquer tipo de cheat. Se você ver esse vídeo e sente vontade de chitar, o problema está em você, não na gente. Queremos testar a eficácia do VAC Live e chegar na conclusão, se vale a pena ou não, por enquanto que o jogo está no beta e o VAC Live aparentemente também, você ficar gastando horas no seu dia querendo upar seu ranking. Se for só para se divertir, ok. Mas agora, chutar, dar a vida, sabendo que o cara pode estar cheatando do outro lado, mano, tem que colocar na balança. Outro ponto que quem utilizou o cheat não fui eu, foi o Luquinhas, obviamente, não na conta dele, em uma outra conta. Mesmo assim, ele correu riscos. E eu sei que ele está fazendo isso porque quer. Ninguém está obrigando ele. Mas quem quiser ver esse vídeo pela perspectiva do cheat, no caso, o Luquinhas, eu vou deixar o canal dele na descrição e vamos se inscrever lá, porque falta muito pouco para ele bater 10 mil inscritos. Faltam menos de 800. E se inscreve no canal também, porque para mim faltam menos de 39 mil para chegarmos em um milhão. Aperto. Ó, rapaziada, vamos vetar... Vamos vetar Over aí e Vertigo. O Vertigo e Nuck. Eles vão escolher o inferno. Pô, alguém está vendo o vídeo aí, mano, de fundo. Quem é? Quem é? Engraçado, coroa na hora. Vamos do chameio aqui só para morrer logo e o Lucas fica na ponta? Não, não. É, tá, vai. O Lucas fica numa ponta e o chameio. O rei está até vai aqui na... Não. Não. Está com alho, Lucas? Não, não. Tudo desabilitado primeiro. Escuro, Lucas. Deixa eu até lá ele. É, vou ter que ligar mesmo que o pai está tirando. Calma. Calma. Legit. Eu não liguei. É, legit. Não liguei. Não ligou o quê? Nada, por enquanto nada. Nada, tá tudo desativado. Tá tudo desativado. Agora foi só a habilidade do pai. Mano, ali os cara tá seguindo tudo, velho. É, mas é muito estranho, tá? Esse fogo. Tem um mid aí. Nossa. Que isso? Caraca, lapiseiro. Uma estrelinha, velho. Nossa, Lucas, tá feio isso aí, mano. O cara tá olhando pra baixo. Sai, sai, nojento. Puxa e sai. 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 Puxa e sai, mano. Que ideia é essa? Sai, sai, Lucas. Ah, não. Olha que nojento. Cara, mas eu quero ver se esse bagulho tá... Não, testa aí, testa aí, testa aí. Nossa. O que é isso? Aí ferrou, mano. Olha, sai, 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 sai. Mano, tá muito feio, velho. Olha isso, mano. Não, isso tá errado. Isso tá errado. Isso não tá certo não, boy. Olha, mano, sai. Olha isso. Olha que bagulho feio, tio. Ah, que que isso? Não. É porque bugou. Acho que tinham dois no mesmo canto, tá ligado? É, tinha... Nossa, tu natado, Lucas. Que coisa feia. Que isso, mano? Que isso? Vamos assim, velho. Nossa, mano. A tela dele é pior, cara. É feio, mano. Nossa. Olha isso. Ô, Lucas, tá na... É, cê sabe, né? Que isso? Mano, nós só estamos trabalhando pro chão também, ô, Lucas. Tô, eu tô olhando pro chão, né? Jesus, amado. Nossa, como que você consegue jogar, velho? Ah, mas tá em terceira pessoa, né, cara? Aham. Ah, pode crer. Nossa, mano. Que ridículo, velho. Ai, tá afiado, hein? Vai morrer, Lucas. Vai. Olha só, o cara tá sem defilze, defilzando em 5 segundos, viado. Mentira. Não, não, tô bem. Tá com defilze, hein? Tá com, tá chapando. Nossa, olha ali no mapinha, mano. Olha ali no mapinha, velho. Caraca, molequinho verde, ele girou igual o peão. Olha. Cê é louco. Sai fora, mano. Mano. Não é possível que ele vai tomar banho, mano. Mano, o Vaq Live é pra detectar movimentos não humanos, velho. Como que seu, mano? Então. Ah, eu tava andando. Não é possível que o Vaq Live tá ativo, velho. Não faz sentido. Cê é louco, velho, girando igual um peão, mano. Que p*** é essa? Quer outra, quer outra? Ah, o lapiseiro tá de hack também, velho. Tira a cara aí, Tuzão. Cala a boca. Morre de proposta. Morrer? Não, pode morrer, pode morrer. Nossa. Oh. Nossa. Caraca, mano. Vamos ganhar quatro rounds logo, 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 pra fazer dez, depois a gente te entrega. Olha esse cara olhando. Olha aqui a minha tela, velho. Olha esse cara. Sai, mano, sai. Ruzi de gangue, cara. Os braços esticados. Sai fora, velho. Sai, cara. Olha o tamanho do peixe, viado. Sai. Bora, mano. Tá pescando, louquinhas? Ué, não atirou? Não, eu atirei. Nossa. Mano, deixa ele fazer as kills aí. Tá defusando, rapaz. Tá defusando, defusando. Deixa eu defusando aí. Errou. Sério que ele vai defusar? Vai. Defusou. Caralho, velho. Porra isso, mano. Mano, esse braço dele fica dando uma esticada, velho. Olha isso. O ombro. Tudo fica lá. Ai, sai. Fica dando uma esticada. Vai tá treinando de braço. Quer venha não, Luquias? Nossa. Quer outra? Tá difícil assim. Quer outra? Que isso, mano. Oh, espasmos, mano. Mano, onde que esse cara tava, velho? Vou só seguir, meu homem. Que isso, irmão? Ah, não. Minei. Ah, não. Nunca tá chitado. Nossa, não. Sai de fora, mano. Nice, mano. Jogou, hein? Nossa. Que isso, Mau Mau? Não suporta os baguinhos desses. Eu não entendo. Que isso? Nossa, o cara tava mirando em um. Ai. Que que é isso, mano? Tô defusando. Ô, safado. Ô, safado. Ô, safado. Eu pego, eu pego. Ô, safado. Vai, vai. Deixa ele parar. Nossa, 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 nossa. Mano, agora vamos entregar? Vamos, vamos entregar. Galera, ó. Como a gente prometeu, mano, agora a gente vai deixar os caras ganhar a partida, tá ligado? O Luquias tá com 37 kills. Ele, mano, ele girou de AK, ele girou de Scout, ele girou de Deagle, mano. Recebeu muita denúncia, né? Pelo menos aí nove denúncias, quatro do nosso time, mais cinco do outro. Ih, cara, até então nada de ban, né? Nada de ban. Ih, cara, tá de Juliette, viado. Olha, olha. Aí, viado. Olha aí. Valeu, valeu, valeu. Mano, nem nada de ban. Ah, não. Que isso? Expressão do modo competitivo, 13 dias menos 3 horas. Resumindo, é isso. O Luquinhas não foi banido, ele ganhou um ban temporário por excesso de denúncias. Afinal, foram cinco denúncias do outro time, quatro denúncias do nosso time, contando com a minha. Resumindo, em 14 dias ele poderia voltar a chitar normalmente. O que pra mim é horrível, afinal o cara girou, literalmente girou no Premier Mode e saiu quase cinco. É isso, cara. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.